Depois de muitos adiamentos, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken viajou neste domingo para a China. No mesmo dia, ele foi recebido pelo seu equivalente chinês, Kim Gang, com quem manteve conversações e ampliação das relações entre os dois países. Mas o mais surpreendente foi o fato de ele ter sido recebido nesta segunda-feira pelo presidente Xi Jinping, num encontro que não estava programado, mas que foi apontado como uma boa vontade da China de melhorar as relações com os Estados Unidos. Na pauta das conversações, a cooperação e desafios globais com mudanças climáticas ou pandemias, as trocas e disputas econômicas justas e a convivência pacífica entre os dois regimes. Dois regimes que se distanciam no seu posicionamento político, um é uma democracia, outro é uma ditadura. Mas ficam muito iguais na parte econômica, pois a China passou a se tornar um ator global. E o desafio é fazer com que haja competição entre os dois países e não conflito. E isso foi uma das questões colocadas pelo presidente Xi Jinping para os secretários de Estado norte-americanos. Mas, logicamente, a principal questão a colocar em antagonismo Washington e Pequim diz respeito a Taiwan. A ilha capitalista que a China considera uma república rebelde e quer anexar, algo que tem sido motivo de frequentes atritos entre os dois países. Pois, num encontro com o Xi Jinping, Antony Blink parece ter esclarecido o assunto. Em uma coletiva de imprensa em Pequim, o secretário de Estado disse que os Estados Unidos apoiam a política de um país, a China, e não apoiam a independência de Taiwan, ou, acrescentou ele, qualquer mudança unilateral. O que já é mais um detalhe. O que significa? Os Estados Unidos reconhecem a China, não defendem a independência de Taiwan, mas também não aceitam uma decisão unilateral, que seria a falta de um acordo entre Pequim e Taipé para reunificação, com a consequente invasão da ilha pela China. Só fica claro também que, no caso da China invadir Taiwan, os Estados Unidos não irão sair em defesa da ilha. A estas alturas, prevalecem com a China os negócios e a questão geopolítica. Afinal de contas, os Estados Unidos têm procurado ser pragmáticos. Ao olhar para o mercado chinês de 1,4 bilhão de habitantes, percebe, de uma parte, uma mão de obra barata para suas empresas que lá se estabelecem. De outra, um crescente e poderoso mercado para os seus produtos. Afinal, a China tem hoje 300 milhões de milionários. Além disto, busca afastar de Vladimir Putin aquele que hoje é o seu principal aliado. Com o Panorama Internacional, Jurandir Soares. Com o Panorama Internacional. Aquilar diesen пригostou-me. EmergRight gigantes bei bel pointart scared speeds. Com o Panorama Internacional de600 senaR. Ing Л broken coming in � Dong Yes no me diz!